O que é o Atlético? O Binabra contagem na arena do Jacaré, limpou o goleiro Júlio, tocou de mansinho para o fundo da rede, um para o Atlético, zero para o Santa Fé. Aí o escanteio veio curtinho, Berola devolveu de novo. Aí o Diego Souza meteu a bola na área, o toque de cabeça, ela continua na área da equipe do Atlético. Berola bateu o rasteiro, é só fazer, botou para dentro. Gol do Atlético! O Binabra de novo! Dessa vez ficou fácil, foi só empurrar e comemorar. A defesa e depois o toque do Binabra para fazer dois para o Atlético, zero para o Santa Fé. O Binabra de novo!